Bom, eu vou chamar agora a repórter Juliana Vieira, do nosso parceiro Porto Alegre 24 Horas, que acompanha o escoamento da água na região do Maitá. A gente esteve lá ontem com a Gabriela Dias e hoje a Ju Vieira está lá na zona norte da capital. Como é que está a situação nesse momento por aí, Ju? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todos que nos assistem aqui no Boa Tarde Rio Grande. Pois é, Mota, nós estamos na zona norte aqui da capital dos gaúchos. Nesse momento, nós estamos no bairro Maitá, que faz visa o bairro Navegantes. Por aqui, pelo menos nessa região específica, onde nós estamos agora, que é uma área tanto comercial, uma área comercial de empresas, de indústrias, mas também é uma área residencial. Então, aqui o pessoal está no processo, numa segunda etapa, fazendo já um mutirão de limpeza. E assim como a primeira fase, que foi o momento da enchente, muito, muito doído para todos, isso está sendo também um momento muito delicado, Mota, porque a gente está falando das memórias, né? Então, é um momento de limpeza que as pessoas estão se juntando. Aqui eu estou com uma família, como vocês podem perceber, mas não só uma família. É uma família, são voluntários também que estão aqui hoje, conhecidos, nem são conhecidos assim. Eu vou conversar agora com a proprietária dessa residência aqui, né? Muito boa tarde, seu nome? Jéssica. Aqui é a Jéssica. Jéssica, vocês estão fora de casa, desalojados, já faz quanto tempo? Desde dia 4. Na verdade, desde dia 3 de madrugada, que a gente está fora de casa. Não tem como voltar ainda, está tudo muito complicado. A água, como a gente pode perceber, nas marcas ali na parede, a água ficou aproximadamente a um metro e meio, né? Então, todas as coisas, todas as memórias, tudo que tinha dentro de casa ficou praticamente submerso. A gente consegue ver também aqui... Olha que dólar! ... um quadro de fotos. Jéssica, qual é o sentimento nesse momento? Olha que pergunta que a gente tem que fazer, né, Mota? Mas é preciso, porque as imagens falam por si só, evidentemente. Mas qual é o sentimento que fica quando... Nesse segundo momento de retirada, né? De limpeza nesse mutirão agora aqui? Eu acho que não tem nem palavras, sabe? Porque... Tia, minha mãe, tia, acho que desde aqui não... Não dói. É, esse é o momento aqui, aqui é o marido da Jéssica, né? Seu nome? Juliano. É o Juliano. Juliano, você trabalha com o que é? Eu trabalho como Uber. Como aplicativo. Você estava me comentando antes que o seu carro estava na oficina. Meu carro está na oficina desde o dia 29 para arrumar. Só que, infelizmente, a gente não sabe como é que está agora, né? Não tem nem como trabalhar. E vocês se organizaram hoje aqui para fazer esse mutirão de limpeza? Quer dizer, a água já não está mais lá dentro da residência? Isso, a água não está mais lá dentro da residência, mas, infelizmente, a gente perdeu quase tudo, né? Então, agora está o processo de limpeza. E junto a isso, eu vi que vieram pessoas aqui para ajudar vocês também, né? Pessoas colaborando com esse momento nessa fase. Toda essa rua aqui, Mota, como a gente pode perceber, muitos moradores... Ju, oi, pode falar. Deixa eu só para esclarecer mesmo. Claro, claro. O carro do Juliano já estava na oficina antes da tragédia climática, antes da enchente, ou foi dia 20... Bom, hoje é dia 29, né? Hoje é dia 29, estava desde abril, né? O carro já estava na oficina desde abril. Acontece que essa região aqui... E a oficina está submersa? E a oficina ficou submersa. Ficou submersa. Meu Deus. E o seu carro, como é que está? Perdeu o veículo. Principalmente o trabalho, no caso. Provavelmente foi perdido. Porque a gente não sabe notícias, né? O pessoal também não quis vir dar uma olhada também, porque com receio, né? De pegar alguma doença e estava inviável, né? E você estava me contando que no dia que sair, Mota da residência, tem mais gente que mora aqui, né? Que nem o pai da Jéssica. Vocês não sabem onde ele está nesse momento. É isso? É, isso mesmo. A princípio, ele tinha ido para o Colégio Rosário. Ele tinha ido para um abrigo, né? Um abrigo do Rosário. Aí, infelizmente, né? Eles pediram para liberar para a volta as aulas e levaram ele para o Belém Velho. Aí, depois disso, nós não tivemos mais notícias. Não tiveram mais contato com ele? Não conseguiram estabelecer nenhuma ligação, nenhuma relação, assim? Nenhum contato? Nada. Infelizmente, nada. Qual o nome dele? Como é que é o nome dele, o nome do pai da Jéssica? É, Paulo Fioravante Paim. Então, o seu Paulo, a última informação que você tem é que ele está em um abrigo na Zona Sul do Belém Velho. Isso, exatamente. Meu Deus do céu. Então, são essas histórias que a gente está vivendo também aqui, né, Mota? Oi, pode falar. Desculpa te interromper mais uma vez. Seu Paulo Fioravante Paim, qual é a idade e se alguém souber do paradeiro do seu Paulo Fioravante Paim, né? Pode ligar para onde? Pode ligar para quem? Porque a gente está aqui para ajudar, acima de tudo. É lógico que a nossa missão principal é informar, mas além de informar, a gente pode colaborar numa situação como essa. Qual é o telefone que eles têm aí para contato, se alguém souber da localização do paradeiro do senhor Paulo Fioravante Paim? Qual é a idade dele? A idade do sogro do Juliano, pai da Jéssica? Perfeito. Qual é a idade do seu sogro, né? Porque a gente também está prestando, sem dúvida, aqui também o serviço de utilidade pública. Então, para milhares e milhares de pessoas que estamos assistindo aqui nesse momento, para que a gente possa encontrar o pai da Jéssica, que é o sogro aqui do Juliano. E qual é o contato, então, que pode estabelecer com você, quem tiver alguma informação? O contato é 51997-524-6888. Quantos anos ele tem? Qual é a idade do teu pai, Jéssica? 77 anos. 77 anos. Essa informação de que ele estava num abrigo na Zona Sul, essa informação vem de quanto? Quando que você teve essa informação? É, de que ele estava num abrigo ali do Marista Rosário. Sim. Aí, me deixando as aulas, e aí eu estava em contato com o coordenador. E o coordenador me passou, que aí ele fez tudo lá em Belém. Só que agora, pouco, ele me passou uma informação, que não conseguiram mais contato lá com o abrigo de lá. E aí, a gente não estava em que ele estava agora. Então, até para repetir, o telefone, né? O Mota já salientou aqui muito bem, que a gente presta também o serviço para todas as pessoas que estão nos assistindo. O contato, então, para quem encontrar o seu pai, repete o nome do seu pai, por favor. E o telefone? O telefone é 51997-524-688. E ainda assim, Mota, então, com todas essas histórias e revivendo toda essa tragédia, querendo ou não, né? Nessa fase agora aqui de mutirão, de limpeza, para ver o que se salvou, o que ainda é possível resgatar e reaproveitar em meio a esse caos. A gente encontra muita solidariedade. Eu vou conversar aqui com o Alexandre. O Alexandre é do estado de Santa Catarina. É um voluntário. Você já conhecia essa família, Alexandre? Boa tarde para você. Muito bem. Olha, esse pessoal foi bem aleatório. que eu conversei com o pessoal de casa e ela chegou assim, Alexandre, eu não preciso mais, né? Eu tenho o meu problema, mas eu tenho uma família que está precisando urgente de ajuda. Aí me botaram no caminho deles, do Juliano e da Jéssica. Você mora em Santa Catarina, é um empresário em Santa Catarina, né? Na área de hospedagem, eu tenho lá uma pousada e meu público é todo gaúcho. Então, obrigado, tá? O tempo, o senhor, o tempo livre. Eu sou obrigado por passar um pouco desse tempo. Eu sou daqui, eu sou de Porto Alegre, eu nasci aqui, estou 20 anos na Pinheira, na Palhócio. Então, eu sou obrigado de coração, cara. Não sei, não tenho o que falar. Você colocou no seu carro, você estava me contando algumas setas básicas, colocou o que era possível trazer e veio de carro, saiu de Santa Catarina para vir para cá. Amigos, reunimos, botei 20 setas básicas com 20 kits de limpeza, limpeza, botei ali, estou ali com 12, 11. A coisa que eu mais amo é, quando vai numa sinaleira, alguém vem pedir alguma coisa, eu peço o carro. Cara, é muito desabraço, é como se fosse uma coisa mágica, tá? A gente não tem nada nessa vida. Eles deixaram tudo aí, ó, materiais, bens materiais, sentimentais, mas estão vivos aí, ó, os dois. E vão sair fortalecidos, vão sair fortalecidos. E eu estou aqui para ajudar eles, eles estão me ajudando, porque não é fácil, cara. Eu fui a estrela, a estrela está embaixo d'água. Foi na cidade de Estrela também. Sim, no Itacoari, encontrei uma turma em São Paulo, o pessoal de Caxias, reunimos, pegamos uma casa com um metro de barro. Conseguimos dois dias deixar a habitada da casa. Então, cara, não está fácil, cara. E se o governo, a comunidade, as ONGs não se reunirem, ninguém consegue fazer isso sozinho. Vamos ver se o governo sou, cara, tem que ter todo mundo junto. Todo mundo junto, é isso que eu digo, assim, ó. Se cada um fizer um pouquinho, engrenar, funciona. Vai funcionar, está funcionando, cara. Você vai ver, isso aqui, a prefeitura vai limpar, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai ser uma semana, duas semanas. Mas nós vamos conseguir, o Porto Alegre é grande, o Gaúcho é grande, o Gaúcho é forte. Eu vi que você está com as mãos aqui, com as luvas e borracha, né? E aqui, nesse momento, vocês estão, então, fazendo a separação. O que está servindo, o que não está servindo. É uma proteção, porque a gente está lidando com tudo que é tipo de materiais, até para não ter algum tipo de doença, né? Eu vim aqui para ajudar e, de repente, eu posso estar, eu estou inseguro no sentido de doença. Mas a gente tenta fazer o mínimo do GPI, proteção. Sim. Até falando em doença, Mota, a gente conversa muito nos bastidores, sempre que a gente vem fazer uma reportagem, né? A gente quer saber a história da pessoa, antes de a gente entrar no ar mesmo, a gente se envolve. E pega muitos detalhes, assim, do que as pessoas estão vivendo, né? E esse é o sentimento aqui nesse momento. O Alexandre estava falando em doenças, falando em vida, falando em saúde, falando também em proteção. Eu estou aqui com a, que é o nome. Ana Carolina. A Ana Carolina também é uma voluntária. A Ana Carolina, ela vem trazer, hoje você vem trazer aqui alimento, né, professor? Pessoal, eu passei aqui no meio de pavos, precisava de ajuda, estava perto do horário do almoço. Eu tinha visto pelas redes que eles estavam desde o manhã, então vim trazer o almoço. E a tua história, Ana, você estava me contando, que você mora no bairro próximo também? É, no bairro Maitá, que está embaixo da água, ainda, as casas. E você que saiu de lá, está desalojada. Estou ficando inaugurada com o meu pai e com o meu irmão, com a minha mãe e com o meu irmão. E o que aconteceu com o teu pai nesse processo todo da enchente? Tiveram que sair da residência? O meu pai, ele mora comigo e meu irmão numa casa ali perto da arena do Grêmio, né, que foi uma das mais afetadas. Ele tentou ficar, mas o nível da água, quando eu subi, então ele teve que sair. Não conseguiu tirar nada, os bichinhos não conseguiu tirar. Ele foi com a minha cachorra, eu tenho dois gatos e uma cachorra. E foi para uma casa de um amigo, seria de esterefizos, né. Nesse meio tempo de, quando a água começou a baixar, de ficar preocupado com os bichinhos como é que eles estão, até porque já tinha um vizinho do lado e eram muitos bichinhos para ajudar. A gente estava ocupando com as coisas, tentando salvar alguma coisa. O carro também ficou embaixo d'água. Então, nesse meio tempo dele ir, ver como as coisas estão, conferir os nossos bichinhos, porque eles estavam bem, estavam vivos, dava para tirar de lá. Ele acabou cortando o pé. Acho que está aí por ser diabético, infeccionou e ele teve que ocupar. E agora está... Ele amputou o pé, teve que amputar o pé, salvando os animais. Exatamente. Porque ele acabou se machucando, ele já é diabético, já tem um histórico de saúde. E agora está tentando na nossa casa. Ainda está na observação, quando a gente tem que entrar mais uma vez na cirurgia. É, Mota, são muitas as histórias, então, que a gente vive, que a gente acaba revivendo também. Agora nessa fase de reconstrução, fase de limpeza, fase de mutirão, mas também fase de muita solidariedade. Então, são pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem, que acabam se conhecendo, criando latos de afeto, vínculos afetivos. Então, nesse momento que é tão difícil e tão dolorido para todos, Mota. É, o Alexandre... E então, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Aqui tem até uma... Se organizaram aqui com uma mensagem, né? Uma breve mensagem. E é isso. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui do bairro, o Maicá. É, o que disse o empresário Porto Alegrense, que hoje está lá no litoral catarinense, trabalhando com hospedagem, tem uma pousada. O meu xará é verdade. Se não tiver a união de todos, né? Não só o chamado poder público nas esferas municipais, estadual e federal, mas toda a sociedade civil, as ONGs, as organizações não governamentais, né? Todo mundo tem que se unir nesse momento tão angustiante ainda. Tem muita gente perdida. Você vê o caso do seu Paulo Fioravante, né? 77 anos de um abrigo para o outro. Estava no Marista Rosário, aí a aula precisou ser retomada. Foi para um abrigo no Belém Velho, que é um bairro super tradicional da zona sul aqui de Porto Alegre. Lá já não se tem mais notícia dele. Então, cadê o telefone que estava na tela? Vamos colaborar de novo aí com esse casal, a Jéssica e o Juliano. A Jéssica é a filha. O Juliano é o Genro. O telefone está aí, 51-997-52-4688. Vou repetir, tá? Vou ter que me aproximar da tela aí, porque apesar do óculos, 51-997-52-4688. É o telefone para quem tiver informações sobre o seu Paulo Fioravante Paim, de 77 anos. A história da Ana também, que o pai perdeu aí parte da perna, que Deus abençoe o papai dela. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar, né? São pessoas, são seres humanos, né? São histórias que são atingidas, muitas delas destruídas pela água da enchente. Obrigado, viu, Ju? Até daqui a pouco. Obrigada, amor. Voltamos com mais informações, direto aqui da redação do Porto Alegre, 24 horas, nas ruas. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, o assunto também é sério agora. O nosso Rio Grande... O nosso Rio Grande...